Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 80 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 29 ao 31 do primeiro livro de Samuel. Vamos à leitura? Capítulo 29. Os filisteus desconfiam de Davi. Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus, estes hebreus, que fazem aqui? Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus, não é este Davi o servo de Saúl, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? E coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e lhe disseram, Faz-lhe voltar este homem para que torne ao lugar que lhe designaste, e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor? Não seria porventura com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo, Saúl feriu seus milhares, porém Davi os seus dez milhares? Então, Aquis chamou a Davi e lhe disse, Tão certo como vive o senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque mal nenhum tenho achado em ti, desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje. Porém, aos príncipes não agradas, volta, pois, agora, e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis, Porém, que fizeu? O que achaste no teu servo, desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi, Bem, o sei, e que, na verdade, aos meus olhos, és bom como um anjo de Deus. Os filisteus, porém, os príncipes dos filisteus disseram, Não suba este conosco à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos que vieram contigo, e levantando-vos, logo que haja luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou ele e os seus homens para partirem, e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram às de Israel. Capítulo 30 Ziclac é saqueada pelos amalequitas Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclac, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclac, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém, ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele a queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inuã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi livra os cativos. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, Perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois Davi, ele e os seus seiscentos homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e quatrocentos homens continuaram a perseguição, pois que duzentos ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos, e dois cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia três dias e três noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi, de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio, sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoecia três dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclac. Disse-lhe Davi, poderias descendo guiar-me a este bando? Respondeu-lhe, jura-me por Deus, que me não matará, nem me entregarás nas mãos de meu senhor. E descerei-te e guiarei a este bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feri-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só quatrocentos moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam, esse é o despojo de Davi. Davi estabelece a lei da divisão da presa. Chegando Davi aos duzentos homens que, decansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, esses saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse, Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou as nossas mãos, o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi-se estabelecido por estatuto e direita em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclá, que enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo, Eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote do Neguebe, aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifimote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Gerameelitas e nas cidades dos Queneus, aos de Orma, aos de Borazã, aos de Atrace. Aos de Hebron e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Capítulo 31 A derrota de Israel e a morte de Saul Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel e, tendo os homens de Israel fugidos de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jônatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muitos temeus. Então disse Saul ao seu escudeiro, arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos e me traspasse e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus três filhos e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale, E daquem do Jordão que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. A sepultura de Saul Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus três filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor a levar as boas-novas à casa dos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote, E o seu corpo afixaram no muro de Bet-Seã. Então, ouvindo isto, os moradores de Jabes e Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Seã, e, vindo a Jabes, os queimaram. Tomaram-lhes os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo e Jabes, e jejuaram sete dias. Gente, encerramos a leitura do primeiro livro de Samuel. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.